. Ora, boas a todos e sejam bem-vindos ao próximo nível. Eu sou o Daniel Silvestre e tenho comigo o Alexandre Barbosa para uma análise a um filme. Ele foi ver a verdade, que é um filme sobre o quê? Aquilo é um filme de questão. É assim, no geral este filme é um filme sobre a condição jornalística um pouco atual. Ou seja, o filme passa-se em 2004, numa pré-campanha eleitoral para o segundo mandato do Bush. E o que é que acontece? Existe uma reportagem que está a ser feita pela Mary Mapes, que acaba que vão ver um repórter bastante influente na altura, que era o Dan Rather. Ok, e estes são interpretados por quem? No caso da Mary Mapes é a Cate Manchin e o Dan Rather, portanto, o Robert Bradford. Ok, e eles estão bem no papel? Eu, a destacar alguém do elenco, destaco sempre estes dois, porque são as duas caras principais que aparecem mais tempo. E são as caras que nos fazem vibrar mais no meio do elenco. Ou seja, este é um filme que prima sobretudo pela história e pela mensagem que fica, não propriamente pela atuação, ou pelos planos de câmara, tudo isso. Isto, neste filme, acaba por ser secundário. Isto porque a história, neste caso, é uma história real. Ou seja, é a história de como a vida pessoal, neste caso da Mary Mapes, acaba por ser quase que destruída pela sua carreira. Por causa desta reportagem que, ou seja, lá está, este filme tem um ponto de vista da equipa que fez essa tal reportagem, num programa que é real também, que é 60 minutos. Que passa em Portugal também, na televisão. Também passa em Portugal, tem origem na CBS, que é a estação invisível americana que está envolvida. Vemos, então, a Mary Mapes a construir a peça desde o início. Só que o que é que acontece? Existem três ou quatro pontos dessa peça que são quase que fundamentais, mas não os principais. E é por onde, depois, a crítica exterior e os lesados acabam por começar a atacar a peça. Ou seja, como esta peça é destruída porque isto, assim, assado e frito, não está ao nível de ser credível, por assim dizer. A equipa de reportagem, no filme, acaba por comprovar isso tudo como sendo mentira. Porque aquilo que eles disseram é real. Ok. Mas a mensagem não passa. E a própria CBS, depois, fica com medo da receção. Acaba por contratar aquelas equipas que vão autenticar aquilo que foi feito. Ou seja, como é que tudo foi feito. Sim, sim, sim. E essa equipa, pronto, é exterior. É uma equipa de uma firma de advogados. E eles vão, então, ao fundo da questão. E, através daí, acabam por destruir a carreira dela. Ela nunca mais trabalhou em televisão. Ela era uma das pessoas mais influentes que nunca mais trabalhou. E está bem retratado no filme? Está muito bem retratado e foi a mensagem que mais, entre aspas, me chocou. Eu saí do filme e aquilo não me saiu da cabeça durante cerca de 48 horas. Porque é assim, o poder que está envolvido ao dizer a verdade, é um poder avançador. Porque envolve muitas coisas, muitos jogos políticos, muito jogo de poder. É a mensagem avançadora. Eu adorei o filme. Mas lá está. Ou seja, a analisar um encontro de filme é um filme que se destaca apenas para uma história que conta. E se o filme fosse avaliado apenas por uma história que fica e para uma mensagem que passe, seria um filme excelente. Não tenho por onde lhe pegar e dizer não. Lá está. É um filme sobre, de um lado dos repórteres, neste caso. Não temos um filme do outro lado. Para perceber como é que tudo funciona de um lado de um lado. Mas pronto, ou seja, a única maneira de melhorar a história seria ter esse contraponto também. Não o tendo. É um bom filme. E... Mas a quem é que recomendas ir ao cinema vê-lo? É assim, recomendo o filme apenas e só para quem tenha interesse pela intriga. Caso contrário, fiquem só pelo livro ou pela internet, por assim dizer. Porque pelo menos é pelos factos. É assim, este é um filme adaptado de um livro que saiu em 2005, escrito pela Mary Maps. Ou seja, este é um filme que para qualquer partida já tem um spoiler feito. Portanto, não há muito a dizer. Ou seja, eu no meu caso não sabia do que é que se tratava o filme. Fui um bocado às cheguetas. Gostei e lá está. Ou seja, entretanto fui-me informar sobre o que aconteceu para também tirar algum ponto de referência. E realmente é assim, quem vir uma notícia da altura, uma história da altura pela internet, não vai encontrar nenhuma novidade no filme. O que passa é que os atores principais desta trama, que já vos disse, estão excelentes no papel. Fazem um papelão, por assim dizer. Mas, pronto, o que passa é a mesma história do filme. E isso... Ou seja, é mais para quem gosta de boas histórias. Exato. Ou seja, é uma maneira de ir ver o filme e sentir a história de uma maneira diferente. E ficar ali como uma mensagem. Ou seja, do que é que se está realmente a passar neste mundo e de como o poder... Tem influência sobre a comunicação. Tem tanta influência. Exato. Exato. E de certa forma, tu como mais por isso. Exatamente. Ora bem, esta foi então a nossa análise à verdade. Um filme que vai estar em exibição, se não estiver já em exibição. Na semana que vem são os primeiros. Ou é esta quinta-feira. Ou seja, é um filme que vai estar em exibição nesta altura. Por isso, se gostaram do que ouviram aqui, não o deixem de ver. E também não deixem de fazer um like aqui no canal, neste vídeo. E fazer subscribe. Nós também temos mais informações sobre cinema em proximonível.pt Onde também podem encontrar mais sobre videojogos, anime, trading card game e por aí afora. Por isso, nós nos vemos no próximo nível. Até lá.